Sigo eu aqui, né? Gravando os meus vídeos, gente. E hoje eu quis gravar porque eu vou experimentar, tá? Eu acabei de chegar em casa, almocei, agora eu vou trocar de roupa e tal e eu dou um tempinho antes de ir pra academia quando eu almoço, sabe? Eu não comi nada pesado, não. Se eu contar pra vocês o que eu comi, gente? Eu comi couve, comi batata doce, comi atum. Não comi arroz porque, fala a verdade, não tinha arroz e apesar de eu ter panela de arroz ia demorar muito pra ficar pronto, não ia rolar. Eu comprei um pré-treino novo, esse aqui, ó. Confesso pra vocês que o nome me chamou bastante atenção. Por isso mesmo que eu comprei ele, mas eu vi muita gente falando muito bem desse pré-treino, sabe? E eu falei, cara, eu vou experimentar, né? Então, quando eu chego da academia que eu vou fazer academia depois do almoço, eu almoço, uma comida leve, né? E tomo pré-treino e enquanto isso eu já vou trocando de roupa e tal, dando um tempinho pra fazer a digestão, gente, e pro próprio pré-treino fazer o efeito dele, né? Mesmo porque, gente, se, pelo menos eu, tá? Não sei se com outras pessoas acontece isso. Quando eu fui treinar, uma vez que eu acabei de comer e falei, já vou, eu me dei mal, gente, porque toda máquina que eu tinha que apoiar meu estômago de alguma forma pra fazer, né? Por exemplo, a mesa extensora, não, é mesa flexora, né? É, é, mesa flexora, a máquina de glúteos, quase que eu morri do coração, gente. Eu tinha a sensação que ia voltar tudo. Falei, então, acabou, né? Esse aqui, gente, o sabor é strawberry margarita, tá? E, ou seja, ele é de morango, né? E tem cheirinho bem agradável, gente, só que, assim, a diferença dele pros outros é que o scoop dele é bem grandinho e manda você colocar um scoop em 300ml de água, tá? Então, vamos lá, né? Tô experimentando ele aqui junto com vocês, depois eu volto pra passar minhas impressões. Eu uso essa caneca aqui, gente, que ela é carregável e é ela que mexe, entendeu? Só vira o barulhinho. Então, meu pré-treino, quando eu tomava ainda o whey em pó, eu fazia nela, entendeu? Ela bate, ela dá um shake, né? E fica sucesso, tá? Aqui, agora, eu vou falar só sobre o gosto dele, tá, gente? Gente, é bem agradável. Tem um amarguinho no final, tá? Mas é bem gostoso. Não me deu a sensação de coceira no lábio que outros deram. É o que eu posso dizer por enquanto. E é engraçado, o gosto amargo até desapareceu. Que coisa boa, gente. É isso, gente. Beijo.